Uma mulher de 38 anos em situação de rua sobreviveu após levar cerca de 10 facadas do ex-companheiro no bairro Abadia, em Uberaba, no último domingo. O crime aconteceu na rua Monsenhor Inácio. A vítima contou à polícia militar que havia consumido bebidas alcoólicas na noite de sábado e havia dormido na calçada. Na noite de domingo, o ex-companheiro dela chegou e começou a esfaqueá-la, aparentemente sem motivo. Ela tentou se defender, mas não conseguiu. O homem só parou as agressões quando outras pessoas chegaram no local para socorrê-la. Em seguida, ele fugiu, levando a faca, que ainda não foi encontrada. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU, a vítima sofreu perfurações nas costas, no peito, braço e no pé direito. Ela foi levada para o hospital regional. Legenda Adriana Zanotto